O aumento ou a redução de determinados tipos de crime varia de acordo com os avanços tecnológicos. É o que mostram os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Houve um tempo em que assaltos a bancos ou a estabelecimentos comerciais eram bem mais frequentes no país. Hoje, esse é um tipo de crime muito arriscado e com baixo resultado para os bandidos, porque, por exemplo, existem câmeras espalhadas por todos os lados, ou porque a quantidade de dinheiro físico circulando é bem menor do que antigamente. Ao mesmo tempo, o dinheiro em formato digital foi parar nos celulares e nos computadores, e esse é o novo foco dos bandidos. Traduzindo em números, enquanto os roubos a instituições financeiras caíram 30% entre 2022 e 2023, os golpes por meio virtual cresceram 13,6%. Já os roubos e furtos de celulares caíram 4,7%, mas seguem em nível extremamente alto. A cada 30 segundos, um aparelho é roubado ou furtado no Brasil, sendo que 8 em cada 10 celulares são roubados na rua, geralmente quando as pessoas estão indo ou voltando do trabalho ou da escola. Com o telefone em mãos, os bandidos ou revendem os aparelhos ou usam o número e as informações contidas ali para aplicar golpes. A cada 16 segundos, um golpe é aplicado no Brasil. Analisando uma escala temporal maior, nos últimos cinco anos, os roubos totais, incluindo não apenas os celulares, mas também outros bens, caíram 43%, enquanto os estelionatos cresceram 460% entre 2018 e 2023. Isso mostra claramente que os crimes físicos estão sendo substituídos pelos virtuais. Para um bandido é muito mais seguro e muitas vezes mais lucrativo aplicar um golpe com transação digital do que praticar um assalto à mão armada. Já do ponto de vista da segurança, é preciso que governos, empresas e cidadãos enxerguem essa nova realidade e criem mecanismos de proteção, investigação e punição. Ainda são raras no país as delegacias especializadas em crimes virtuais, com policiais preparados para combater esse tipo de violência. Inovações recentes como Pix e Futuras, como Drex, o Real Digital, vão acelerar a migração de parte do mundo físico para o virtual. É importante que essas novas tecnologias sejam projetadas para facilitar a vida de quem é honesto, não a dos bandidos. E aí